Olá, meus amigos e minhas amigas! Estou aqui para agradecer os 10 mil inscritos do canal Simpáticas e Simpatias, tá? E também comunicar, que eu havia dito em outro vídeo, que teríamos um presente quando chegássemos em 10 mil inscritos. E aqui estou para anunciar o presente para vocês. Bom, eu resolvi fazer um sorteio de duas consultas comigo. Eu não consulto em particular, mas como uma forma de agradecer, eu vou estar sorteando essas duas consultas. Essas consultas serão da seguinte forma, tá? Quem ganhar a consulta vai me mandar um e-mail com os dados, tá? Data de nascimento, nome e até 10 perguntas que queira saber, ok? No máximo 10 perguntas, né? Para ser um número bem razoável de perguntas, você esclarecer tudo o que você quer saber. Então, 10 perguntas eu acho que são suficientes, tá? Para você saber sobre vida profissional, vida amorosa, vida pessoal, conselho das cartas, como será o ano de 2017, e as suas questões que você tiver, que você queira perguntar as cartas, ok? E eu vou sortear duas pessoas, e essas duas pessoas receberam um vídeo, ok? Eu não vou fazer por Skype, por nenhum aplicativo, porque ainda não tenho estrutura para isso. Então, eu vou receber as perguntas, com o nome, com as informações dos dois sorteados. E vou gravar um vídeo. Esse vídeo não vai ser publicado aqui no canal. Esse vídeo eu vou mandar direto para o e-mail da pessoa, e só ela vai ter acesso. Não vai estar no YouTube, não vai ser divulgado para ninguém. Somente essa pessoa, a pessoa que ganhar, vai ter acesso, ok? Então, pode ficar tranquilo, que ninguém vai ficar sabendo sobre suas perguntas, sobre suas questões, sobre o que você perguntou, o que as cartas disseram, porque eu vou enviar um e-mail com o vídeo somente para você que ganhou, ok? Então, vão ser dois atendimentos, duas pessoas sorteadas. Quando chegarmos em 20 mil inscritos, aí eu faço um novo sorteio especial de 20 mil inscritos, e aí eu vou atender um número maior de pessoas, ok? No mínimo, quatro pessoas, daí serão sorteadas nos 20 mil, ok? A regrinha para participar do sorteio é ser inscrito no canal. Então, você obrigatoriamente vai ter que estar inscrito no canal para ajudar no crescimento do mesmo, tá? Então, você vai ter um formulário, eu vou deixar o link do formulário abaixo do vídeo, que o formulário estará lá no blog, tá? Eu aproveito e convido você a se inscrever lá no blog para seguir ele, para também ficar por dentro das novidades. Não vai ser obrigatório seguir o blog neste momento, mas eu ficarei muito feliz se você seguir, tá? Então, você vai preencher o formulário, e este formulário vai estar disponível do dia 9 até o dia 22 de abril, ok? Então, a partir do dia 9, eu libero este formulário no blog, e até o dia 22 de abril é quando eu encerro, e no dia 23, 24, até 25, eu trago o resultado de quem foram os dois sorteados. Então, eu vou fazer o sorteio. Então, se o seu nome aparecer na tela, eu sinto muito, né? Quem não gosta de aparecer, mas vai ter que ser assim. Então, eu vou fazer por forma de sorteio. Então, vai ser desta seguinte forma, certo? Então, vai aparecer o seu nome ali no formulário, mas não... Fique tranquilo que não vou divulgar nenhum dado, nem o seu e-mail, nem nada disso, ok? Então, só vai aparecer os nomes mesmo, e cada pessoa que preencher vai ter um número lá. O sorteio dessa vez será online, não vai ser pelos papeizinhos, como eu faço no sorteio das perguntas, que é uma pergunta por pessoa, ok? Então, vai ser assim. Então, muito obrigada a todos que já se inscreveram. Para quem não é inscrito, se inscreva. Se você quiser participar do sorteio, se inscreva aqui. Preencha o formulário corretamente, ok? E boa sorte a todos. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz.